No dia 1º de agosto de 1980, em Piracicaba, começava uma grande história. A história do encontro entre amor, trabalho e família, que ainda reuniria muitos personagens importantes ao longo do tempo. Eu abri do zero. Não gastei um real para abrir. Eu ganhei uma mesa de um, uma cadeira de outro. Na sala da casa da minha mãe, onde era a pensão, minha mãe estava parando com a pensão, então eu comecei lá. O início, tudo era muito simples, não existia toda essa tecnologia. Nos finais de semana, nós saímos para namorar, captando imóvel. Foram anos de trabalho e dedicação, até que, finalmente, a imobiliária junqueira conquistava sua sede própria. Sem perder a essência do atendimento pessoal, É legal comentar que, em 1993, a gente começou a falar de informática. Eu comecei, eles me ensinaram até a computação, eu fiz junto, até com o Augusto e outro cliente nosso, já colaborador, né? Hoje, estou como historiadora já no final, então hoje, na rua, só fico na rua e dando pré-atendimento para todos. Logo no início da internet, no Brasil, a imobiliária junqueira foi a pioneira em Piracicaba a ter um site no ar para divulgar os imóveis. Desde então, a filosofia é manter toda a equipe atualizada, investindo em cursos, consultorias e treinamentos em todos os departamentos. Então, eles são nova geração, mudou muita coisa para melhor, e isso tudo em função de melhorar a empresa e crescer. 18 anos. Com a maioridade, veio o reconhecimento do trabalho. O prêmio Colibri de Ouro, concedido pelo Cresce. Em 98, a gente começou e pensou em reforma. A gente começou a fazer a reforma da fachada, o Augusto comprou a casa do lado, foi ampliando a imobiliária, tudo devagar. Observou uma necessidade de instalar uma filial em Rio das Pedras. A Terezinha foi ideia dos meus filhos, do Gustavo e da Luísa de Abrir, e eu achei boa a ideia. Tinha bastante público, a gente estava com empreendimento naquela região e precisava de uma filial nova. Eu procuro crescimento e a empresa também procura. Então, eu vou acrescentando na empresa e a empresa acrescenta mais em mim. Em mais de três décadas, os números não deixam dúvidas sobre a expansão, a evolução tecnológica e a qualificação dos serviços. Mas o segredo de uma boa história ainda são as pessoas que fazem parte dela. Eu gosto disso, de entender o problema, conseguir resolver, deixar o cliente satisfeito, o colaborador satisfeito. É manter no pé no chão, né? Mantendo os nossos princípios e os melhorando, né? A imobiliária Junqueira eu já conheço há muitos anos, desde quando ela estava instalada na rua Santa Cruz. Inclusive, naquela época, tinha um programa de rádio que citava imobiliária Junqueira, a potência de Piracicaba. Então, esse slogan ficou na minha memória até hoje. Comecei fazendo um barracão lá e aluguei para uma pessoa. Foi passando o tempo, ele não pagava, deixava de pagar, eu sempre não tinha dinheiro nem para pagar as filhas que estavam estudando. Aí, eu resolvi procurar imobiliária. Então, eles analisam cada situação como sendo particular. Cada um tem a sua particularidade e eles analisam dessa forma. E eles se importam com o resultado. Pois ela dá tranquilidade até para eu tocar o meu negócio, a minha vida, sem se preocupar com isso. E, às vezes, até brinco cuidando melhor do que eu. Esta é a história de uma empresa com uma trajetória brilhante de dedicação, lutas e conquistas. Mas, principalmente, das pessoas que se encontraram nos últimos 35 anos para fazê-la acontecer. Eu espero que ela continue crescendo, acompanhando a cidade, né? E com aqueles mesmos princípios que eu passei para os meus filhos. Honestidade, ética e profissionalismo. Obrigada, galera.